Nesta semana em Nação. A história, formação e desenvolvimento dos empreendedores negros, a sua contribuição para o mercado de trabalho e para a construção de uma nova economia para um mundo solidário são as linhas mestras do documentário A Cor do Trabalho, uma realização do governo do estado da Bahia e do cineasta Antônio Olavo. A população negra no Brasil tradicionalmente teve poucas chances no mercado de trabalho formal do país. Há de chegar o tempo que todos serão ligados. Somos parte dessa luta. Nós somos vencedores e essas histórias, elas precisam aparecer. Nação, neste sábado, 10 da noite.